O São Paulo que sobrou no campeonato, 15 pontos à frente do vice-campeão, o Santos. O Flamengo 61, o Fluminense 61, termina numa brilhante quarta posição. O Cruzeiro em quinto, 60, vai para a Libertadores, porque o Fluminense em quarto tem vaga garantida pelo título da Copa do Brasil. São os cinco que vão para a Libertadores do ano que vem. Grêmio fica em sexto, Palmeiras em sétimo, Atlético Mineiro em oitavo, Botafogo em nono, Vasco em décimo. Na décima primeira posição o Internacional, na décima segunda posição o Atlético. E aí no Atlético, a zona da Sul-Americana, exatamente pelo Fluminense, está lá em cima. Ele não vai para a Sul-Americana, até o décimo segundo colocado na Sul-Americana, o Atlético Paranaense. Figueirense, Esporte Náutico e Goiás, ficam ali na zona que mantém essas equipes na Série A. Corinthians com 44, Juventude e Paraná com 41. Paraná ainda termina na penúltima posição e o América, os rebaixados para a Série B. É verdade. Agora, uma nova vida que começa para 20 times, para outros quatro que sobem.